Nós fomos conhecer a Coffee Selfie, na Liberdade, em São Paulo. A Coffee Selfie é uma cafeteria que está famosa por imprimir a sua foto no seu café. Mas se liga, porque não são todas as bebidas que você pode imprimir a sua foto. Nós pedimos um cappuccino, que é um café com leite cremoso, e pedimos o médio, que custa R$ 9,90. E pra adicionar a sua foto, custa mais R$ 7,00, e fica assim, ó. Que coisa linda, cara! Fica tão bonitinho que dá até pena de destruir. Na entrada tem um balanço super instagramável pra você tirar uma foto maneira. Mas conta pra gente o que vocês acharam desse café com selfie.